Houve algumas reclamações sobre o atendimento na UPA, a demora para ser atendido. Uma mãe chegou a questionar que estava com a filha aqui com febre a 39 graus e que estava sendo demorado para ser atendido. Nós procuramos aqui a direção da UPA, da Unidade para Atendimento, Ronildes Gonçalves, para saber realmente o que aconteceu e o que tem acontecido para essa demora no atendimento. São reclamações sobre a demora e a gente veio para saber o que realmente aconteceu para que chegasse nesse ponto. Esse mês, do dia 1º até o dia 26, nós atendemos 5.170 pacientes. É uma carga de 3 médicos na parte do dia, 3 médicos na parte da noite, embora eles fazem 24. E aí os mesmos médicos que atendem na parte da manhã e na parte da tarde. E geralmente isso passa, chega a 6.500, 6.700, quando faz os 30 dias. Se você dividir isso por dia e por cada médio, então é uma demanda bem grande que acontece no Rolim de Moura. Desses pacientes, 40 pacientes, cerca de 80 exames de raio-x a gente faz por dia. Conversando com o Neto, fazemos também cerca de 27 exames de pacientes dia. Então cada paciente faz 2, 3 exames aí, fazendo as contas disso dia, é uma quantidade bem grande. E também as crianças, a gente pede às mães que toda quinta e toda sexta-feira na clínica da mulher, tem o médico, o médico pediatra atendendo essas pacientes. Quando é o Dr. José Fritz, é o Dr. Anubi que vai estar lá atendendo esses pacientes. O problema é que às vezes muitas pessoas deixam chegar no último estágio, numa situação bem complicada para vir no corre e fazer esse tratamento. Então a gente pede para as pessoas atentarem para a proflexia. Você tem que cuidar da sua saúde um pouco antes disso tudo. Então a Iaúpo também, eu venho falando isso há muito tempo, não vou me cansar de falar isso, mas a gente tem hora que se acaba se indispondo com alguns pacientes que até vêm aqui. a questão da troca das receitas, acabou o remédio controlado. Gente, remédio controlado, ele é controlado. Se você tem um controle da receita no seu posto de saúde, você não perde o seu controle, você não perde a data e nem o dia de você trocar a receita. Se vence dia 5, vai lá no dia 1º, é agendar para o dia 5. Geralmente acontece que venceu do dia 5, tem o último comprimidinho, vai no posto, tem que agendar. Aí vem aqui na Iaúpo, faz, às vezes até se indispõe com a gente para fazer essa troca de receita. E a gente não tem como fazer isso, porque tem pacientes de extrema urgência para ser cuidado, porque é uma Iaúpo, unidade de pronto atendimento. E a outra também é fazer pedido de exames. Aí eu quero fazer um check-up geral. Check-up geral é só ir no posto de saúde e fazer lá os pedidos. Muitos vêm aqui na Iaúpo, não, doutor, eu vim aqui só para fazer um check-up geral aí. Isso não acontece na Iaúpo, aqui é unidade de pronto atendimento. E outra também é os atestados. Faltou do trabalho, esse acontece que vem aqui na Iaúpo, causa que seja uma unidade de pronto atendimento. Mas também esses atestados podem ser no posto de saúde. Muitas vezes, muita gente só vem para pedir o atestado. Aí fica ali na fila por 4 horas, 5 horas, e às vezes causa transtorno, fala com a gente, e vem aqui na sala e vai falar, o que você quer? Rapaz, eu precisava dar o atestado, porque falta aí no trabalho, na escola, não sei o quê. Então, tem muitas coisas que acontecem em uma unidade de pronto atendimento que poderá ser evitado. Muitas pessoas que vêm aqui que podem no posto de saúde, que podem fazer sua profloxia, que podem fazer o acompanhamento da sua saúde nas unidades básicas. O cara dessa mãe, Ronildo, que chegou a questionar que a filha estava com 39 graus de febre, e não tinha sido atendida ainda, isso deve aqui? É, às vezes, hoje nós tivemos, às vezes tem dias atípicos, né? Hoje tivemos duas pessoas que teve que ser entubada aqui na emergência, inclusive tem uma até agora, ali aguardando vaga de UTI, né? Provavelmente sai a regulação agora à tarde para a gente transportar essa paciente. Muitos acidentes acontecem, acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente de trabalho, e aí esse pessoal chega na emergência e ele acaba, os médicos vão para lá para cuidar desse paciente o mais rápido possível, porque se tem um corte, tem que fazer a sutura rapidinho ali para o cara não perder todo o sangue. Então tem toda essa situação. E acontece, às vezes, que os pacientes dê consultas normais, a gente diz, consulta normal, consulta que pode esperar. E aí fica no aguardo. Mas todas as pessoas que chegam na UPA, ele vai ser atendido. O momento ou a hora que vai ser atendido, a gente tem como precisar, porque é a unidade de pronto atendimento. Tudo chega, todas as situações de emergência e urgência, chega aqui. E esse paciente que chega de urgência e emergência, ele é prioridade. Isso pode acontecer no caso que tem essa mãe hoje. Nesse momento, foi o caso do paciente que usava ser entubado e ela precisou ficar esperando. Isso, às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu aqui, de um paciente estar numa situação de fazer uma sutura simples, chega uns três ou dois, dois ou três lá na emergência, que precisa fazer o pronto atendimento. Larga aquele paciente lá, faz os cuidados necessários com ele e vai para atender os pacientes de emergência. Aí demora um pouquinho para fazer aquele atendimento. Então, geralmente, isso acontece. Porque é a unidade de pronto atendimento. É uma UPA. É paciente de urgência e emergência. Esse é a prioridade. Em média, chega a passar quantos pacientes por dia aqui? Em média, chega a passar de 200. Hoje, nós chegamos a 160 até agora. Chegamos até 300 pacientes de 24 horas. Então, geralmente, ele passa de 170, 180. Muito difícil ser abaixo disso. Para três médicos só, é uma demanda bem grande. É uma demanda bem grande. Numa população que nós temos de quase 56, está na faixa de 50 e poucos mil habitantes, chegar a passar 5.170 pacientes do dia 1º até o dia 26. É uma demanda muito grande. E a gente pede para as pessoas, ter um pouco mais de paciência. Porque a demanda é grande. Os médicos que nós temos, não vou dizer que não dão conta. Eles dão conta durante o dia de trabalho deles. Mas tem que ser puxado. Tem que ser trabalhado para que todas as pessoas saiam com o seu atendimento. E a gente pede para as pessoas, e a gente pede para as pessoas, que assistam.